Pega de Minha Turção 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 Jandarina, Selma do... Alô? Selma do coco. Pai, você quer parecer pinto c... de branco, seu fresco? Selma do coco? Cala a boca, seu viado. Que isso, Selma do coco? Vagalinha. Selma do coco, tu é muito feia. Venha ver a sua mãe, aquela p... de parir que deteve você pela boca, seu fresco. Você me respeite, Selma do coco? Quer respeito, quer respeito, respeito também, viado. Você vive catando osso pra botar no caldo. Cala a boca, seu fresco. Selma do coco? Ai, Selma do coco, de pereba do satanai. Olha, você... Você quer parecer, é? E não enrola... Cala a boca, vai retar cap... Que pariu, seu cabra safado, seu viado corno safado. Que isso, você Selma do coco. É a sua mãe, corno. Porque você, sim, Selma do coco. Cala a boca, corno safado. Vai fechar com a cara cap... Que pariu, viado safado. Vai se lascar. Alô? Alô. Oi. Opa, aqui é o Getúlio, do Sindicato das Domestras. Eu queria falar aí com o Jane. Sim, é Getúlio. Aqui do Sindicato das Domestras. Tudo bom, Jane? Tudo bem. Você é doméstica aí, né? Tô. Pronto, Jane, é o seguinte. A gente tá ligando pra você aqui do Sindicato. Porque a gente tá querendo oferecer a você, sem nenhum custo... A nossa carteirinha de doméstica, que vai lhe dar muitas vantagens em todos os sentidos. Nas compras que você quiser fazer, você vai poder contar com o nosso abatimento, sendo cadastrada aqui no nosso Sindicato das Domestras. Sim. Você vai receber a sua carteirinha, escola forte, três por quatro, todo e corpo inteiro. Aí a gente tem vários descontos, inclusive, a gente tá fazendo parceria com o que a gente achou quente, com pipoca, milho assado. Você tá entendendo? Tô. Eu posso pegar alguns dados seus pra botar aqui no cadastro pra fazer a carteirinha? Pode. Pronto, me diga uma coisa. Qual é a sua idade? Vinte e cinco. Hum, eu vou botar aqui. Qual é a sua altura? Um metro e setenta, um metro e setenta por aí. Deixa eu botar aqui no contador, peraí. Uhum. Quais são os seus dias de folga? Eu só tenho folga do sábado. E qual parte você mais gosta de fazer? Eu faço de tudo. Eu só não gosto de passar. De passar? Uhum. Por quê? Eu não gosto nem. Hum, pronto, deixa eu botar. Seu nome é Jane, né? Uhum. Jone, mas você é a mesma forrageira, é? Tomo. Você é a mesma forrageira, como muito, é? Como? Vá se lascar, seu filho de rap... Que coisa é? Tu como muito mesmo, como? Eu vou... Eu vou chamar a polícia que aqui eu tô trabalhando na casa dos soldados. Eu vou chamar ele pra ele atender o telefone. Ela é soldado, é botar uma sogra nele, foi? Pense como essa aí vai ficar nervosa quando eu ligar de novo. Eu queria que você ouviu o seu nome, eu quero mentir. Oi? Alô, Jone? Alô? Oi, tu como pacuete, pedreiro, é? Eu vou chamar o soldado que mora aqui pra ele falar com você. E por que chamam tu de forrageira? Por que, Adílio? Não liga mais não pra esse telefone não, por favor. Ah, eu? Eu vou tirar esse aparelho, vou pegar um neste tanto ali na prefeitura, aqui em frente. Vou binar esse telefone. Se você retornar essa ligação, você vai se ferrar, que eu vou binar, viu? Mas antes de binar, sou mais forrageira. Como é? É o quê? Como é? Por quê? Foi, tu disse? Não, não disse nada não, eu. Essa fela da p***. Vou me ligar de novo, meu. Alô? Jone? Quem tá falando? Alô, Jone? Vai tomar no c***, filho de r***. Forrageira? Olha, a menina já descobriu quem é que tá ligando, viu? É uma forrageira mesmo, viu? Vai tomar no c***, filho de r***. É? Vamos ver como vai ser essa pegadinha. Alô? Alô, Jone? Oi. Ô, rapaz, tudo bom? Tudo bom, quem fala? É Túlio que tá falando. Fala Túlio, quem é Túlio? Não, eu peguei meu, eu peguei seu telefone, é por causa do motel, eu tava querendo conversar com você rapidinho, ó Túlio. Pois não, pode ver. Rapaz, é só uma despedida de solteiro que a gente tá fazendo sexta-feira. Bem. Aí eu queria conversar com você logo pra ir direto no assunto, a gente iria entrar sexta-feira de meio-dia, sair sábado de dez horas da noite, sabe? Pois não. Aí eu queria ver assim pra marcar, porque aí às vezes pode tá... Olha, é o seguinte, você tinha que vir aqui pra gente ver quantas horas a gente ia ter pra gente dar um abatimento. Aí qual é a hora melhor pra ele por aí? Olha, se você vir na parte da tarde é melhor, a gente liga o seu. Pronto, tá certo. Tá certo? Depois aí eu lhe dou uma ligada, assim, uma hora antes de eu ir pra ir, que aí eu já acerto com você que a gente iria pagar logo, agora, antecipado, porque aí o pessoal também tem gente casada no meio, pra ficar aquele sigilo. Pronto, tá certo, Túlio. Eu lhe aguardo aqui, com prazer. Rapaz, é porque eu acho que você não tá lembrado de mim, ó. Eu fui uma vez, até aí, eu não sei se você... Você já veio aqui no motel? Já, eu fui uma vez, aí é porque eu fui com um amigo meu, ele até... Como era, rapaz, que ele até me falou de você, rapaz, eu não sei se ele... Não, eu tenho lembrança não, amigo. Não é você que é o... Eu não tava lembrado, rapaz. Você não é o... Eu não tenho lembrança não. O azeitona preta, né? Homem, vá tomar no seu... Não, azeitona preta não. Azeitona é a... Da sua mãe. Azeitona preta! Homem, vá se lascar, rapaz. Rapaz, é, já, não tem como a gente... Homem, vá tomar no... Vamos ligar de novo aqui. Alô. Alô, azeitona caiu aqui a ligação, rapaz. Homem, pelo amor de Deus, deixa de perturbação, rapaz. Ei, que... Que porra de azeitona, seu fresco. Não, você é da preta mesmo, é da roxa. Vá tomar no seu... Por que que o povo lhe chama de azeitona preta, hein? Azeitona preta. Vai se lascar, rapaz. Porque você não tá lembrado de mim, rapaz. Eu tô lembrado de quem porra é duio, rapaz. Eu fui uma vez aí que o pessoal disse, ó, isso aqui é a pessoa que toma conta do motel, o nosso querido gerente, ele é o azeitona preta. Aí eu disse, muito prazer. Aí você... Vai tomar no teu... Não sei quem porra é azeitona, rapaz. Você não se lembra, não, rapaz. Eu disse, ó, eu gosto de vê-la. E você, muito prazer, é azeitona preta. Estou aqui à disposição. Rapaz, porra de azeitona. Você quer participar da nossa despedida de solteiro, hein? Azeitona preta. Vai se lascar, eu quero participar de porra de despedida de solteiro de ninguém, seu viado. Não, rapaz, a gente pode ficar aqui porque tá sobrando um viado. Você podia ficar dando assistência aí. Vai se lascar. Não dá certo, não. Eu gosto é de mulher, rapaz. É, azeitona. Vá tomar no seu... Pra lá, vá se lascar pra lá, seu viado. Pela, eu vou ligar mais só uma vez. Eu não vou ligar, não. Eu ligo mesmo, meu貴. Liga, 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 liga. Alô? Alô, Gênes? Rapaz, você de novo, rapaz. Não, ei, sabe o que é, genera, sabe? Não, eu sou de frescura, rapaz, mais direito. Eu tô ligando, sério, é sério, ó. Ó, meu amigo, é o seguinte, se você vier numa boa, sem frescura, a gente conversa. Agora você vem com frescura me chamando de azeitona, rapaz, pô. Não, eu sei, procura eu saber o seu nome mesmo, mas diz que é Gênesis, aí eu pensei que era brincadeira. Mas aí eu, viu, Gênesis, aí eu vou aí, eu li pra você antes. Aí a gente combina direitinho, eu lhe pago logo antes, o pessoal leva pra... Vem, 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 que a gente resolve aqui. Aí, rapaz, eu queria só lhe perguntar um negócio. Vem, meu amigo. Azeitona preta, qual é o horário? Vamos tomar no seu, seu fresco. Eu me esqueci, rapaz, eu lhe chamar de azeitona preta. Arrombação, seu fresco. Você me chamar de azeitona, seu viado. Azeitona, eu pensei... Seu arrombado dos cavalos. Era sobrenome. Vai, tu, mano, rapaz. E eu pensei que Gênesis era apelido. Que vai te lascar, rapaz. Meu nome é Gênesis, nem azeitona não, meu amigo. Nem azeitona preta do Oliveira Gênesis. Homem, vá se lascar pra lá, rapaz. Azeitona é a cabeça da minha... No seu... É, azeitona preta... Alô. Alô, quem tá falando? Aqui é Jerônimo. É Jerônimo, você não é lá da churrascaria, né? Eu sou gerente lá, da Magnória. Ah, é gerente, né? Isso. Ah, então é com você mesmo, viu, Jerônimo? Mas é o seguinte, rapaz. Eu tô ligando. É o seguinte, eu tava querendo comer, almoçar. Que eu sempre abasteço lá. É, almoçar lá na churrascaria e ir pra um troco do Vale, sabe? Ah, tem o Vale Fred, né? É, aí como é que faz, hein, Jerônimo? O senhor já faz no posto? Abastece tudo lá. Não tem dificuldade, não, né? Não, não, não. Aí, outra coisa que eu tava querendo saber, Jerônimo. Qual é o tipo de comida que tem lá? Assim, a parte do dia de comer, né? Eu ficar sabendo que eu não vou sozinho, não. Sabe, vai um pessoal comigo também. Bem, a especialidade, Jer, é churrasco. Sim. Mas tem galinha cabidela, tem um cabrito assado, filé, a parmergiana, tem tudo. Ó, Jerônimo, eu vou lá, eu não aguento mais não. Eu vou lá, eu abri o jogo com você. Eu tava só embromando, porque eu tinha uns negócios pra dizer, aí tava sem coragem de perguntar, aí. Por isso que eu tava só enrolando. Tá fazendo brincadeira comigo? Não, mas ó, eu vou almoçar lá com o negócio do troco do Vale. O negócio é o seguinte, é porque aconteceu um negócio, rapaz. Aí eu tava meio assim, pra dizer, é por isso que eu tava ligando pra você, sabe? Ah, sim. Até quando eu cheguei lá, né, eu parei o caminhão de sopa, eu vou já tomar uma sopa ali. Aí ele disse, cuidado pra não tomar sopa de tartaruga com o Jerônimo. Como é, amigo? Não, você tá só, gente. Você ouviu dizer que ele disse pra eu tomar você, que era sopa de tartaruga. A tomar no seu c... No seu filho da 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 c... No seu casco. No seu filho da c... No seu filho da c... No seu filho da c... Alô? Ei, quanto é a sopa de tartaruga? Eu vou fazer um assunto, é com a c... Da sua mãe, seu filho da c... Ei, quanto é a sopa, hein? É com o c... Ei, mas que sopa... Vai tomar no seu c... Não, é sopa ou é um caldo? É o caldo do c... Da sua mãe, seu filho da c... Não, não enrola não. Quanto é? No seu c... Seu filho da c... Tá caro, faça... Vai tomar no seu c... Filo da c... Faça o fiado da sua... Viado do c... Filo da c... Não vejo, eu não vejo viado nem a minha mãe. Que risco. É um real, né? É um real. É um real que eu boto dentro do c... Da sua mãe, seu filho da c... Vai tomar no seu c... Eu ligo mesmo, negado. Vai tomar no seu c... Filo da c... É brincadeira. Não vai tomar no seu c... Brincadeira, é brincadeira, né? Filo da c... É você mesmo, né, Ureão? Ei, já não sou eu, mas é Roberto. Ah, filo da c... Eu sabia que era você. Sei o quê? Sopa de tartaruga. Sei o sopa de tartaruga. Então, seu filo da c... E o tartaruga? Tartaruga, minha p... Filo da c... Lá para o vogal fazer com a sua mãe. É, tu parece uma tartaruga. Vai tomar no seu c... Filo da c... Vai tomar no seu c... Passar do cão do inferno. Vai devagar. Eu vou... Seu filo da c... A sua mãe e a sua irmã e o seu pai. Vou... A sua família toda de mim, seu filho da c... Já pela sua volta, ela foi viva. A sua fila da c... É a pegadinha do Muzão aqui na Mitz. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, João Braga? O que que tá falando? Me dê o sinal de foto aí, por favor. Sim, de onde é? Ô, meu filho, já tô com pressa aqui. Me dê o sinal de foto aí. Tô passando documento. Não, eu não sou de tanta loja, não. Não, não é loja, não. É um fax. Eu não sei onde é que tem aqui a máquina de fax, não. Não, me dê o sinal de fax. Esse número que eu liguei é um fax. Não, aqui é um celular, homem. Meu, já passei um fax. Pense o número. É, não. Esse daqui é um celular mesmo de andar com ele, homem. Mas, após, já liguei pra esse número aí. Eu tenho certeza de ser um fax. É, não, doutor. Tô com ele aqui na mão, aqui no meio da rua. Rapaz, não tem tempo pra perder, não. Me dê o sinal de fax. É, não, doutor, aqui é um celular de mão de andar com ele. De andar com ele, um celularzinho pequeno. Rapaz, isso é um fax. Um aparelhozão grandão cinza de botar papel. Rapaz, não sei não, dá um celular de fax, não. Eu não sei se ele tem. Rapaz, vai te olhar o sinal. Esse é um aparelho grande, aí você apertando o botão verde, que eu passo aqui e sai aí um papel cheio de letra. É, não. Um celular deve ter que andar com ele no cor da calça, homem. Rapaz, isso é um celular. É só mesmo um sinal de fax, né? É, não, doutor. Eu tô com ele aqui na mão. Desculpa eu lhe dizer, rapaz. Rapaz, como é que você compra um fax? Você não sabe mexer, hein? É, não, rapaz. É, não. Rapaz, é, homem. Tu tá com brincadeira, né? Ô, meu irmão. Donde é que você é, hein? Rapaz, você tá me enganando, tá me fazendo garigota, se passando por mané do sítio, não quer me dar o fax, eu vou perder o emprego, viu? É, com... da besta fera, seu filho lá da... tá sendo besta. Me dê o sinal de fax. Seu filho é da... da... de quem? E o teu sangue me dá o sinal de fax, fica me enrolando. Essa... você respeita, não rascou os direitos, viu? E que eu só fico me enrolando, me disse desde o começo? Eu não tô dizendo que essa boa é um fax não, seu filho lá da... Tô dizendo que essa merda é um celular. Você disse que era um fax. É. Ele pariu. Homem de sinal de fax lá mesmo, é? Fato com fé. Também com o apelido deus, ele vai ficar bravo demais, viu? Alô. Alô, quem é? Falar com quem? É o João Paulo? É, ele mesmo. Ei, João Paulo, a gente tá querendo fazer aniversário. Aí tá querendo saber assim, mais ou menos preço de comida. Rapaz, você queria fazer o que então? Não, é porque a gente tá querendo assim, fazer aniversáriozinho, negócio. Agora, lá no bar não tem como fazer, não? Agora, a gente faz aqui aniversário, faz brincadeira, faz compartilhização, a gente faz... Não, mas vai ser de dia, vai ser de domingo assim, é um negócio só de família. Aí a gente tá querendo saber qual é o preço das coisas. Para quantas pessoas? Não, vai ser assim, não arrumo de nada, vai ser umas 15, 20 pessoas mais ou menos. Bebidas, todas essas coisas, né? Tá, vem cair pro bar, João Paulo. Tu tem sono, bate as coisas. Tem, então, tem tudo. Agora, o seguinte, você queria o que eu queria tirar gosto, almoço, como é que... Não, eu queria saber, mas menos assim, para ter assim, menos uma base. Eu queria saber o que é que você faz, tem churrasco, tem gosto, o que é que tem carne. É, a gente, o que você quiser, a gente faz. Eu quero almoço para 15 pessoas, faz almoço para 15 pessoas. Você que tem isso. E churrasco, se tu fosse fazer um churrasco. É, vamos supor, se fosse oito quilos picão, vamos supor dez. Ah. Entre tudo, dez quilos, tá entendendo? Uhum. Eu faria um arrozinho para acompanhar. Pronto, arroz, farofa, essas coisas, legumesinho. Ah. Eu faço isso com você, eu faço isso com os 150 reais. 150, assim, mas para a gente chegar só aí e comer, né? É. Para domingo que vem agora? É, domingo é só agora. Agora você passa por aqui, vem falar comigo pessoalmente para me acertar isso aqui? Ah, tem que passar aí antes para a gente começar a acertar. É. Ah, mas tu é o João Paulo mesmo, né? É. Ah, tu é o João Paulo de Seu Zeca? Sou, sim. Ah, não, eu lhe conheço, eu lhe conheço desde pequeno. Tu é mesmo que já o mapa do Chile, né? Bem maguinho. Não, desde onde? O negócio é que fala um negócio sério, você vê em fuleirão. É, tu é bem maguinho, parece o mapa do Chile. Tá, filho da o c***. Faz nem sombra, né? Ah, tu... Agora sim é porque eu penso em uma recrisa conselhor. Liga ou não ligo? Liga, 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 liga. Mapa do Chile? Distrib神 maguinho. Mapa do Chile? Alô? Opa, alô, a senhora é o que de João Paulo? Sim, o meu marido com... da tua mãe. É minha mapa do filho, né? Meu marido com... da tua mãe, teu... 10 machos, os burros com... da tua mãe. Eu tô aqui querendo encomendar o churrasco a eles. Pra montar você, fresco, me... Burra com... do teu... Por todo em... do teu... Eu tô com a maminha com a picanha aqui. A picanha é a botada pra... da tua mãe. E o sal grosso? O sal grosso é o saudade que vai dar em você aí com... Isso aí. Respeito. Seu... Todinho, cachorro, você vai apanhar... De boi, todinho, seu... Respeito. A polícia já sabe tudo quem é você. É o mapa do filho. É, dá o... Bisco, dá o... Cachorro, cê é vergonha, caralho. Já tem o... Parece o mapa do filho. Capa, mago. Cachorro, cê é vergonha, caralho, 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 caralho. O que é, Vitor? É, tu tem um caminhão ainda, tem? Tenho, cara. Quanto é um freto que tu faz, hein, José? Pra onde é? Não é pra fazer mudança. Eu sei, pra mudança da onde? É pra Cascavel. Ah, sim, pra Cascavel? É só mudança mesmo, normal, é? Não é pra trazer de lá, aqui pra Fortaleza. E pra quando era? É pra o mais rápido possível. Tem que ver o seu tempo aí, né? O tempo eu tenho, o problema é o chuveirão, né? Ahn... O problema é chuva, né? Tu sabe que mudança pro nego fazer pra molhar as coisas não compensa, né? É, aí é o... É, o meu preço é o melhor possível, macho. Entendeu? O meu preço sempre é o mais acessível de todos. É, né? É. Ê, macho, o burro cheiro disso. Tu tava querendo vender o teu caminhão. Tu tava querendo vender mesmo, né? Rapaz, se eu encontrasse jogo nele, eu vendi, ó, macho. Eu tava pedindo oito mil dele. Rapaz, meu irmão tava afim de comprar um caminhão, ó. É, chegou o cara que pelejou que ele tava prestando um caminhão. E, rapaz, eu pago os sete contos. Mas eu não sei não, sabe por quê, macho? Que depois, o que que acontece? Eu não compro outro pro sete mil. Rapaz, você sabe? Eu acho assim, eu tenho pra mim, né? Que tu não vende esse caminhão aí, sabe por quê? Aham. Porque o menino aqui disse outras coisas assim. Você aí disse, tá pá, porque o Jocélio tá com enrolado. Ele dizendo, né? Mas enrolado como eu? Sim, ele dizendo, sei o que lá, sei o que lá. E comentando assim, dizendo que você tava com enrolado. Não, eu não tenho nada de enrolado não, meu amigo. Eu acho que você tá enganado de mim, porque você não me conhece. Não, meu menino, que disse aqui que tu tava comendo a mudança. Comendo a mudança? Tu tá doido, meu irmão. Pois vamos cancelar, não insiste, eu não quero mais. Seu viado sem vergonha, filho de rapaz. Ei, cabeção, faça aí um menino. Vai pra lá, não faz porra nenhuma, seu corno. Conheça a Deus pra mim não saber quem é tu, filho de p... Pô, eu vou te virar os aves. Peraí, cabeção, eu sou teu amigo. Tu é meu amigo desse jeito, porra. Me chamando logo de apelídeo, rapaz, se manda. Ah, cabeção, peraí, deixa eu ser a cabeçadura. Cabeça é tua mãe, cu, sem vergonha. Tua mãe deve tá, tá, tá... Tem um bocado de macho, né, pra tu tá perturbando nele. É, pai, não faz de mãe, não. Vai pra lá, jumento, fila da p... Sai daí, cu, sem vergonha, viado. Só tu é um viado, velho, tu quer me dar, eu não... Hã? Pense como eu saio e pô, bruto. Peraí, eu, assim, eu não sei se eu li de novo. Liga, 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 liga. Alô? Alô, vocês viram o cabeção? Cabeção é o meu cabe... Cabeção! Você tá me esculhambando aí, fila da... Por que que tu não vem? Eu vou te mostrar a cabeçona aqui, que eu ia te dar uma chibatada. Eu tô vendo o pé da urenha, que tua cabeça ia entrar aí pela... Ei, cabeção, cadê aquela boneção? Pera aí, fila da... Vagabundo, por que tu não vem dizer isso na minha cara, hein? Cabeção! Fiz de rap... O que é isso, cabeção? Rapaz, eu vou te pegar, viu, filho de rap... Tu vai ver o que que eu vou fazer contigo, viu? Ei, qual é a utilidade do meu cabeça? Fiz de rap... Tu vai ver o que que tua mãe tá fazendo com teu pai de... Na hora dessa. Sua cabeça ou uma caixa d'água? Ei, machão, se eu souber quem é esse vagabundo que tá aí, tu vai ver, viu, compadre? Eu vou te pegar, eu vou te quebrar, todinho de porrada. Cabeção! Pela da... Corno, viado, cê é redondo. Ei, cabeção, deixa de brincadeira. Vai pra lá, filho de rap... Ei, cabeção, aí já tá levando minha brutaldade. Mas se tu soubesse como eu tô irado aqui, eu tô com tanta raiva aqui, compadre. Que eu rasgarra teu... Em dez pedaços. Ei, cabeção, cê não sabia nem, mas você é meu filhinho. Viado, cê é redondo. Eu não tenho pai corno, não, nem viado, não. Fiz de... Eu só abençoe seu pai, cabeção. Pela da... Alô? Alô, tudo bom? Tudo bom, o quê? Ah, é porque eu queria falar aí pro Joelma, é você? É, ela mesmo. Tudo bom, Joelma? Tudo bom. Quem tá falando aqui é Joel. É Joel. Ah, cê não tá lembrada de mim, não? Não. Ah, então deixa pra lá. Ah, eu liguei pra dizer um negócio aí, mas eu não sei se eu digo. Que era? Não, Joelma, era um assunto aí, mas já tu não se lembra de mim, deixa pra lá. Mas o que é, hein? Diga. Me diga uma coisa, a tua marido tá aí? Tá. Ah, mas agora é que eu não vou dizer mesmo. Meu querido, diga o que é. Ah, porque Joelma, o que eu vou dizer é muito sério aí, eu não sei se eu digo. Eu vou delegar, viu, meu querido? Você não vai dizer, seja o que for, diga. Ah, mas se a rapaz de mim te matasse, eu já era o final. Pra que eu tô fluida? Ah, rapaz, como é que pode um negócio desse? Ah, porque eu queria que a senhora entendesse minha situação, porque eu fico com medo de dizer a senhora desmaiar, acontecer alguma coisa. Ah, pois fale, eu tô preparada pra qualquer coisa, fale. Ah, Joelma, por favor, só calme que eu vou dizer o que é. É, diga. Ah, que eu não vou dizer não, porque eu não entendo o que é que você tá assim me tratando desse jeito. Por que você não vai dizer, eu não tenho tempo pra fazer isso, espera. Ah, pois eu vou dizer, mas você só pra ver é pior. Ah, pois diga. Agora tem como fugir, mas não, eu vou ter que dizer, viu. Diga o que é. É porque o pessoal, tu diz, fica dizendo que você é gente de rebolo. Só aqui é mesmo, eu não tô acreditando não. Meu filho, meu filho, procuro o que fazer, meu filho. É tão fã uma pessoa vagabundo desse meu filho, pelo amor de Deus, meu querido. É, reta de rebolo, é. Enquanto eu saí, não dá uns coisas. Eu não fico satisfeito. Alô? Reta de rebolo, caiu a ligação. Procuro o que fazer, ó. É sua mãe que os cavalo arrombaram. Ah, tá vendo aí por isso que eu não queria dizer. Fila rapida, égua, tudo no mundo que ela é. Deixa de ser, vai olhar que ela tá passando chapéu no seu pai. Reca de rebolo? Fila da... Que é isso, reca de rebolo? Fresco. Fila rapida, frouxa. Aí por isso que eu não queria dizer. Fila rapida. 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 Alô? Quem é? Diga aí, quem é que tá falando? Não sei, eu entendi o primeiro quem é você. Não, não interessa. Ai, quem sabe o telefone é diferente de rebolo, não é seu não? Olha, fala da... Ei, fala embaixo. Fala embaixo o quê rapaz? Olha, vem pra cadeira, eu durmo aqui na minha azeitona. Eu agora vou armar a rede aqui na frente. Morde você, vem me engolir. Quem é homem, compre-me pra engolir? Olha o desarmamento, viu? Casa que desarmar. Vem, eu estou, eu estou em minha casa. Vem. Olha, eu vou conversar a pouco, você sai, olha, eu não vou, olha. Olha, olha aí, o cara que nasceu pra me fazer medo, tá entendendo? Foi da u... que não voltou. Não me renda de rebolo. Bonita chapa de chiclete. Me dá aqui. Vamos ver se é poupera mesmo, vamos ver se pega lá. Alô. Alô, Jorge Nilda? Oi. Oi, tudo bom? É Wagner. Que Wagner? Wagner aqui de Casa Forte. Sei não. É porque eu liguei, me diga uma coisa, quanto é que a senhora cobra pra fazer assim um almoço num domingo pra um bocado de gente? Quem deu meu telefonador? Não, foi mãe. E quem é sua mãe? Maria Fidelha. Ah. Aí me diga aí se a senhora faz. São pra quantas pessoas? Vai vir, eu acho que mais ou menos, eu raj vi um bocado de gente, viu? Eu acho que é umas 30 pessoas. Vai vir um pessoal, uns parentes, uns primos. Qual era o preço que a senhora fazia pra nós? O preço, eu não posso lhe dizer agora não. Sabe por quê? Eu não sei o estilo de comida que ela vai querer fazer. Mas a senhora vai fazer a comida na casa dela ou aí na casa da senhora? Depende. E aí também eu acho que era melhor fazer aqui, não sei assim, porque pelo menos a gente ficava de perto, aí ficava olhando a senhora fazer, sabe? Pra aprender, é? Não, não, não é pra aprender não, é porque era pra, assim, tomar cuidado, que negócio de comida é negócio sério, né? É. Porque assim, sei lá, assim que, ixi, assim, pode ser que a chapa da senhora caia dentro, né? Minha chapa? Sim, porque assim, né, chapa de chicrete, né? Chapa de chicrete é tua mãe, porra. É, peraí, não é chapa de chicrete? Chapa de chicrete é sua mãe, filho rapaz. É, você que tá me escolhendo, eu já vi sua chapa craindo, viu, chapa de chicrete? Ah, vai tomar no... fresco. Não, é, porque você não bota uma cola de sapato pra segurar sua chapa. Não, eu vou botar uma cola na cabeça da sua... Ah, eu não gosto disso, tá ouvindo? Mas você tem que ouvir, meu filho, sabe por quê? Sei, porque você é chapa de chicrete. Chapa de chicrete é a... da sua mãe. Aí você me respeita, rapaz, sou eu já um velho. Então, mano... É, considera aí chapa de chicrete. Chapa de chicrete é a... que lhe pariu. Pô, se não é indirida de... Ah, tem perigliosidade. Não anda no rolo da mãe, não. A mulher bruta, a mulher pegadora, você não... Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga aí, sai, sai, vai aí, vê se quer. Mita chapa de chicrete. Alô. Alô, dá pra chamar a mulher aí, tem a chapa coisada, por favor? Chapa coisada o quê? Vai tomar no... Não, não, ai, vamos parar com isso aí, eu quero saber quanto é que cê faz o almoço lá pra gente. Ai, meu filho, eu sinto muito, mas eu não faço. Ah, eu tô ficando com raiva, viu, chapa de chicleta? Pobrime, é seu, chapa de chicleta é sua mãe, filho de rapaz. Vai tomar no... Oi, cê tá me enganando, eu tô achando que não é você, chapa de chicleta. Eu não sou, não, me respeite, viu? Deixa eu ver se é você, chapa de chicleta. É sua mãe. Não, eu não vou mais ligar pra você, não, viu, você faz o que quiser com sua chapa. Vai tomar no... Pô, rapaz, eu devo nada a tu, a chapa é minha, eu faço o que eu quero. Pronto, pronto, então tá certo, chapa de chicleta. Chapa de chicleta é a... Pra sua mãe. Que não é você, quem é chapa de chicleta? É sua mãe, filho de rapaz. Não, é chicleta. Não, é o... É babalú. É o... É big big. É o... É plot. Vai tomar no... É pimp ou que chicleta é? O chicleta é a... Pra sua mãe. Não, chapa, que sabor é esse, chicleta? Sabor da sua... Chicleta. Sua mãe. Chapa de chicleta. Vai tomar no... De chicleta. Vamos ver se a pessoa está virada no modo de coentro. Com raiva, né? Virada no modo de coentro é quando fica com raiva. Retado, nervoso, bruto, brabo, da coisa. Alô? Alô, quem que tá falando? É o morenho que leva o carro aqui. Ô, papai. Rapaz, é o seguinte, é porque o pessoal me informou aí que tu é quem faz lavar os dos carros, né? É. Rapaz, me diga uma coisa. Tem problema se tu for lavar os carros em outro canto, assim, de outras pessoas? Não. Pronto, é porque eu tenho uma loja de carros. Hum. Eu compro e vendo carros, sabe? Hum. Aí eu tava querendo ver se você podia, assim, umas duas vezes por semana, ver nos carros que eu tô vendendo pra ir lavar. Aí eu posso ir duas vezes na semana. Tem como? Tem, você vai marcar um dia. Me diga uma coisa, quanto é que tu cobra assim pra lavar cada carro? Cada carro eu cobro três. Três reais, né? É. Aí eu tenho que dar tudo a você, o material, né? É. Negócio de sabão, né? Claclar, essas coisas. O que é que tu precisa mais? Planela, sabão e o produto pra passar no pneu. Aí me diga uma coisa, o que é que tu usa mais assim pra lavar os carros? Você compra o caroveno pra lavar com o caroveno, porque fica brilhando. É, né? É. Se não, shampoo. Qualquer um dos dois, né? É. Aí tu passou o shampoo no carro, né? É. Tem o menino aqui pra passar o shampoo, levar pra casa pra tomar banho, mas não deixa pra lá. Assim, qualquer dia dá pra você ir? Dá. Aí de que hora você pode chegar lá? O rapaz vai lhe pegar aí, viu? Então oito horas eu tô aqui já, oito horas. De oito horas, né? É, oito horas eu te meto aqui. Aí como é que a pessoa vai saber que é você quando chegar lá? Você me vê logo aqui, na pontaria. Mas teu nome é assim, o pessoal não sabe não? Sabe, é, Josinaldo. Mas, Josinaldo, tu que tá falando comigo é o que lavou o carro, né? É. É você mesmo, não é outra pessoa não, né? Não. É o palito de fosso mesmo, né? É? Não, que é escritinho palito de fosso. Ah, tira as calas. É fosso ou é fosso? Vai tomar no sedu. Ei, tu não tem medo da tua cabeça ou pega fogo, não? É, eu quero sol. É, palito de fosso, é. Que rapaz? Que rapaz, tu lavou os carros mesmo? Tu vou lavar o sol. Ei, pera aí, viu palito de fosso. Da sua mãe,quim de rapaz. Tu laveu por quantos, rubeto? Eu quero lavar o sol. É palito de fosso ou é palito de fosso? Pacífico. Tu laveu por dois? Dois é o... Da sua mãe. Vamo ligar de novo, daqui. Acho que eu não vou nem ligar de novo. Vamos ligar de novo aqui. Diga. Ei, palito. Não ligue mais pra mim mais não. Vamos só seguir rápido. Não, palito de fósforo. Vai tomar no... Papai. Tu tem a cabeçona, né? Vai se... Tem redondinho, né? Vai tomar no... Palito de fósforo. Socorra. Ei, palito, cadê a caixa com teus irmãos fósforos? Vai na caixa da sua mãe, seu corpo. Sou franco. Sou filha da... Papai, cê vai lá lavar os carros. Eu vou meter no... Da sua mãe. Palito de fósforo. Olha só o vés fresco. Eu vou atrás de você e você quiser agora. E eu desconto, palito. Vou lhe pegar o daldinho, seu... Tu aceita, tique. Eu quero botar no... Da sua mãe, esse de rabo. Pistular não usa nem sabão, né? Sabão é o cac... Da sua mãe, seu cabra safado. Eu vou dar uma olhada se eu não é consertado. Ei, palito de fósforo, lave meu carro. Vai tomar no... Palito. Minha vergonha na sua cara, seu filho da... Fala de fósforo, toque fogo. Pelo safado, seu filho de rabo. Toque fogo. Filha da... Toque fogo. Pegadinha dupla. Vamos ver se pegar. Alô. Alô, por gentileza, Josué. Alô. Seu Josué, Miguel. Miguel? Sim, eu peguei o telefone do senhor com o Juca. O senhor conhece? Conheço. Eu sou aqui do Cabo Gá. É que tá faltando muita água aqui direto, sabe? Sim. Aí eu falei com o Juca, aí ele disse que podia falar com o senhor. Eu tô de férias. O senhor tá de férias? É. Ô, rapaz, porque eu tinha falado com ele. Aí ele disse, não, que podia telefonar aí pro senhor. Ah, rapaz, eu tô de férias. E eu falo com quem? Aí só amanhã, né? Mas amanhã o senhor tá lá. Não, eu tô de férias. Porque eu falei assim tudo com o pessoal lá e o pessoal deu o telefone do senhor lá, a Juca, sabe? Não, eu tô de férias. O senhor não pode ir lá pro trabalho receber a gente, não? Não, senhor. Por quê? Eu ia resolver Jorge. Deixa eu anotar aqui, Jorge, né? Jorge é o chefe. E o senhor não pode ir lá amanhã, não? Não, porque eu tô de férias, eu sou só auxiliar. Vai lá amanhã? Não, mas não vou não, eu tô de férias. Faz com o Jorge, que o Jorge é encarregado. Pois tá bom, pois ele tinha até dito, rapaz, era, era, pra eu falar com, com, é, parece que é, mesmo, é, rasga a bandeira, né? Pista, meu cabra ficou nervoso. Vamos ligar de novo aqui. Alô. Ei, rasga a bandeira, tu vai pra lá amanhã? Ah, papai, pariu, vá. O senhor rasga a bandeira, tá complicado, viu? Você é viado, hein? Rapaz, eu vou lá, viu? Não tem medo você não, seu viado. Rasga a bandeira? Você vai pedir rapaz? Eu vou aí, viu? Viado, vem. Me respeite. Viado. Me respeite. Oi, viado, tu não tem o que fazer, não, é? Rapaz, você vem ou não vem? Cabra safado. Eu vou terminar ainda aí, viu? Vem aqui, vem, vem me enfrentar, vem. Me respeite. Cabra safado. Me respeite. Me respeite a cabra do outro. Rasga a bandeira? Cabra safado. Rapaz, você tá com brincadeira. Me respeite, rapaz. Eu vou levar uma bandeira aí. Vem aqui pra porta. Cara, você é um... Vem, Bécio. Vai, o cimento aí. Vem, falta de qualidade, vem. Cara, você é um... Cala a boca, rapaz. Tu tem direito de estar me reprimindo. Rasga a bandeira? Ah, papai, pariu. Negada, liga de novo. Ah, não liga, negada. Alô. Alô, rasga a mortalha. Chame aí, rasga a bandeira. Filho de rapa, tome no... Fresco safado. Não tenho o que fazer não, seu viado. Rasga a mortalha? Filhinho de rapa... Não fale de tempo. A sua casa não. É? Me dei um corno. Rasga... Vamos ver o que vai acontecer Deixa bruto Alô? Alô, é Juca? É Juca, o que é que tu tem de lançamento aí de filme? É DVD, você diz? Pra alugar, é Pra alugar, tem várias, tem várias novidades Tem o que? Ah, tem filme, show, comédia, terror Não, eu tô falando de filme, os últimos que você tá tendo Os últimos? Ah, tem tudo de pão, hein Você quer terror de comédia ou de qual? Diga aí Tem uma outra aí, chegou a outra Tem comédia, tem outros de ação que é também E qual é a ação que tu tem aí? Tem a... a vingança do picholeiro É bom isso aí? É bom Como é isso aí? É um cara que... o Segal vai matar a esposa e ele vai se vingar É tiro, é tiro É tiro Mas um de briga novo, tu não tem não, tem? Tem, tem os Bruce Lee Não, mais novo um pouquinho Mais novo, tem o Segal Junto, é porque eu queria pegar um de comédia, um de briga e um de ação Tu indica qual? Rapaz, comédia é bom aí, pra rir Não, pra fora Tem táxi, com aquela... de Jelly Bit, sei lá, aquela ator, aquela ator Qual é a ator? Aquela mulher ator É, do táxi é com quem, gente? De Jelly Bit Ah, Jelly Bit Tem a dona da festa Tu não tem Titanic não, né? É o que? Titanita Então, eu assisti com uma pessoa por lá, ali Não é? Não foi tu que alugou o Titanic? Não cabe assistir mais tua namorada, não foi? Não, sua mãe vai ganhar Eu não tenho Titanic O que dá do seu telefone? Tá aqui, é criado no meu... aqui no... no telefone aqui O Titanic é bom, é? Cantera Pai euไ, comédia é mesmo, né? Eu ligo mesmo de novo, né? Eu não vou ligar Eu ligo ou eu não ligo? Hein? ение six M packages Tem se eleitor ou não tem? Tira a boca. Quanto é o lugar titanico? Abestalhado, corno, safado. Abestalhado é você que tá ligando com a locadura funerária, agora é cor, não é você, viu? Vagabundo. Ei, como foi, o cara compõe promoção, levou o titanico a assistir com a namorada, foi? Ah, mas dá pra lá da sua mãe, da sua mãe de titanico. Era com trinta homens lá, hein? Ei, quanto é o lugar do filme titanico pra assistir com a namorada do domínio, meu? E da sua mãe? Levou o titanico lá de cá, não foi? Ah, eu queria descobrir quem era a sua avó, filha da... É uma avó, o titanico, né? É a sua mãe, filho de rapo. Tem a vergonha, rapo. É o Cosmarieiro, que levou o titanico. Tem a vergonha, rapo. É o Cosmarieiro, né? É a sua mãe, filho de rapo. Levou o titanico lá de cá, filho de rapo. Venha pra cá, filho de rapo. Seu corra aí, se vai me dar um desconto. Venha, seu cachorro. Abafafado. Ah, se eu lhe pego, filho da... Ah, se eu tivesse perto de você pra me encher, seu... Do papo. Filmeu é o filme. É o filme da sua mãe, rapo. Vai filmar sua mãe pela da... Com quem? Eu vou botar o filme pra me encher, filho. Ah, botar o no seu... Filme, filho da... Alô. Alô. Ô, Juca. Diga. Ô, mas tudo bom? Tudo? Juca, é o seguinte, macho. É porque eu tava querendo ver com tu aí. Qual é o tipo de galo que tu tem pra vender aí, hein, macho? Quem é que tá falando, macho? É, é Joselito. Ah, tudo bom, Joselito. Bom. Rapaz, tem de todo... Como é que você quer? É o seguinte, é porque meu irmão, ele dá o maior valor, sabe, macho? Aí... Certo. Ele tava querendo comprar assim, pra dar ele. Agora é porque eu não entendo. Eu queria assim que você me dissesse assim, me orientasse como é que eu devia comprar, né? Porque eu crio... Ô, Joselito, eu crio galo pra vender, certo? Hum. Então eu não posso vender bicho ruim que eu perco o freguês. Ah, né? Eu tenho que vender uma coisa que preste. Pra vender um bicho barato não adianta, né? É, tem razão. Tem que vender um bicho que você enxerga aí e seu irmão, né? Goste, né? Ah. Mas tu não vai me vender galo bombado, não, né? Bombado como, macho? Bombado, bombado. Esses pebas que você vende aí. Galo ruim aí ninguém dá milho a galo ruim, não, rapaz. Mas não deu tanto galo fuleiroz, mano. Aonde? Aonde aí? Cê tá ficando doido, né, macho? Apego, rapaz, assim, desse jeito fica muito falso, mano. Tu é o quê, macho? Muito falso. Nossa, é uma p*** que o pariu, rapaz. Macho, tu vende uns galo fuleiroz e agora fica com esse negócio de agarro. Eu vendo pra todo mundo, mas só vendo coisa que preste, rapaz. Eu vou vender coisa ruim, não, macho. A hora não vende. E se é você, mas no dia que eu lhe encontrar, você vai ver um macho na sua frente. Macho, eu posso até comprar um galo a você, agora você bota um galo bom. Não pode não, que a você eu não rendo mais nem a p***, viu, seu filho da p***. É o que, homem? Rai tu, Manu. Dá mais! Aí, dá mais! Deixa eu ligar de novo. Lega, 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 lega... Alô? Ei, mas tu tá comprando galinhas. Vende eles pro galo, é, macho? Rapaz, por que que tu não vai tomar no c**o e as galinhas? Olha, se tu quiser, eu tenho um galo aqui que c**o da irmã de você estuda e ainda sai rap**o Que tu só liga vissando pra cá, tu lá quer comprar galo, seu bairro? E eu não vou comprar como eu, meu irmão! Ô, se lá quer comprar nada, seu bairro... Ei, mas tu quer vinte no galo? Puta, tu, mano... Mas tu tá pensando que tá falando com quem, mano? Eu tô falando com c**o... Quero, eu te dar uma poupa pro tamanho do mundo! Ó, meu galinho... Vai, tá chamando aí! Alô? Junca, cê quer me comprar um galinho da Índia, gogó de sola? Que mentir, pariu? Tu não tem o que fazer não, macho? Rapaz, o que que você acha? Jói, tu mete o dedo no c**o e sai pulando, macho! Ei, cê compra ou não compra esse galinho da Índia? Ai, toma, mano... Ei, ei, fala direito, macho! Ai, direito ou torto, vai do jeito que tu quiser, seu bairro. Ai, seu saco do c**o! Ai, pô, eu vou levar meu galinho da Índia aí! Macho, eu vou botar um bina aqui pra saber onde é que tu tá, que é pra eu ir te buscar aí com um pedaço de vara enfiado na tua... Ai, papai... Pronto, eu vou dar dez real nesse galo! Vai dar na cabeça da minha... Macho, não vai querer dinheiro, não, macho! Dinheiro é pôr de maçoca na... Macho, tem os galos que tem piscilinga! Ai, que f***, seu filho de rap... Como é? Tôla, p***! Ei, ei! Fila da p***! É o que eu me... Vai, que f***, seu bairro! Ei, que os galos tem pior aí com a ficha, hein! Que pariu! Minha amiga, eu quero mais, os galos! Ah, pá, 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 essa putaria que eu não atendo essa p*** não, viu? Alô! Alô! Alô, Júlio! Oi! Quem tá falando aqui é Nelson, viu? Quem é Nelson? Eu sou muito amigo da sua filha, que faz tapioca! Seu, mas eu conheço quem é Nelson! Ela, ela, só pra saber o seguinte, é o... É Luiz, é? É! Sim! Tudo bom? Tudo não apareceu? Graças a Deus, deixou de fumar, que eu tô sabendo... Deixei! Tá fazendo regime! Eu tô... Ô, mas Nelson, eu tô muito contente de cê ter deixado de fumar! E que é esse que eu quero saber? Não, Luiz! Mas, minha amiga... Eu tô sabendo mais de outra novidade, acerta, sabe o quê? Hein? Sabe o quê? Sim! Luiz! Isso do dono! Mas, Luiz! Tu sabe da minha... Ei, Juiz! Você tá com brincadeira assim comigo, dizendo que não sabe quem é! Diz quem é, logo dia, que tá perreada! É Luiz! Luiz do bode! Não! Luiz Gonzaga! Eu não sei quem é Luiz Gonzaga! Ei, não, mas sério, Júlio! Diga! Eu liguei mesmo só pra fazer a pergunta, que eu tô fazendo a moça ainda aí! Pra você e... e aquele candidato, é? Eu tenho que fazer outra pergunta, Júlio, é sério! Diga uma coisa, tira uma minha dúvida! Tem coentro? Vai, vai ficar as capas da p***! O coentro tá onde esse coentro? Ai, já sei quem é! Cabar sem vergonha! Pai espinha quem é! Ei, ei, ei! Já me esqueci do nome de Jesus Cristo! Cadê aquela p***? Ei, não! Cadê aquele gato velho safado? Cadê a p*** de mazinha? Você tá me ofendendo, viu coentro? Você vai tomar no c*** comigo! Você vai levar em uma facada! Vem dentro de chão! Ei, fale baixo! Fale baixo! É o que manda na minha boca sou eu! Coentro! Freixo desaflado! Ei, cadê o coentro? O coitão diz o seu p***! Tá vendo aí com sede ignorante? Eu sou ignorante toda! Chupou do p***! Coentro! Coentro! Delica! Não derri de novo coentro! Eu estou muito ocupada! Então chau e até logo! Freixo desaflado! Coentro! Alô! 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 Oi! Ei! Tá! Pura coentro! Mas eu não acredito não! Coentro! Esse rap*** que se fez chupão de p***! Ainda tá me telefonando Pra que é o quentro? Tá de desvio o quentro, eu dad Colin. É você que diz, quentro. É você, chupo de quentro. E quentro? É de mano. Eu ligo mesmo de novo. Eu não vou ligar. Eu ligo. Liga, 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 liga. Alô? Oh! Que fala? Onde é que está o Corinto? Eu não acredito que essa... Essa rap... É Corinto, é? É você, Fred, safado. Corinto, Corinto! Eu tô doida pra lhe pegar. Quem é você? Tá um bicho... Seu... Pra lhe matar. Pra lhe estripar tudo. Cadê o Corinto? Cadê o seu... Cadê o seu... Pega o dinheiro do Luzão. Oi. Alô, Júlio? Sou eu. Júlio, tu tá com palha ainda pra vender? Tô ainda, tô com ele ainda. Ei, vê só, mas como é que tá ele, hein? Vem, rapaz tá primeiro, eu tô com quatro pneus loucos. Eita, macho. Rapaz, macho. Ih, me diga uma coisa pra gente ver ele. Como é que faz? Rapaz, tem que vir aqui no centro. Tá aqui no estacionamento. Macho, tá pedindo quanto nele, hein, macho? Rapaz, eu tô entre sete mil. Eita, sete mil. Agora tá novo, tá, macho? É, tá bem novinho, macho. Bem novinho. Ó, e o senhor foi? Dá pra ver o carro? Tá, macho. Olha que tu vem. Eu só passei amanhã de manhã. Oi, venha. Pode vir. Como é teu nome, hein? Alfredo. Oi, Alfredo. Venha, meu filho. Pronto, eu moro aqui na Parangaba, pois amanhã de manhã eu tô por aí, então. Então venha, procura o Júlio, viu? Certo. Tá lá vendo? Pronto, ei, Júlio. Chegando aí todo mundo te conhece. Conhece, macho. Só perguntar pelo Júlio, todo mundo sabe quem é. E barriga de aluguel todo mundo conhece ou é só pelo Júlio? Que é, rapaz? Barriga de aluguel. Barriga de aluguel é a **** da tua mãe, macho. Tu tá ficando doido, macho? Não, não é barriga de aluguel, não. Barriga de aluguel é o **** da sua avó, rapaz. Tem vergonha. Como é teu nome, hein, macho? É o Fredo, macho. Pera aí. Alguém não tem se manca não, macho. Fica pra mim pra tacar suas macacadas. Não, pera aí. Não é barriga de aluguel, né? Barriga de aluguel é o **** da sua avó, rapaz. Deixa de ser safado, macho. Pera, eu vou tacar o dedo no teu ****. Já te retou aqui, viu? Barriga de aluguel? Vai aluguel é a sua mãe, macho. Se manca, meu irmão. Não, macho. Pera aí. Eu te conheço, não é um bucho de soro, né? Bucho de soro é o **** da sua avó, que acaba safado. Vai tomar no centro do seu ****, que acaba safado. Pera lá atrás, é um maconheço cheirador de cola. Barriga de aluguel. É pro inferno. Negada, liga de novo. Eu não liga, negada. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Alô? É véu, minha que tu tem no teu bucho, é? Que é? Dizendo é véu, minha que tu tem aí dentro? Aqui tem um c****** paixar no c****** da sua mãe, cara. Ê, barriga, deixa eu dar uma enxertada em tu. Tinha queim na sua avó, tava safado, cê vergonha. Se manta não, macho. Olha só eu te pegar, meu irmão. Vou te dar duas facas no seu c******. Ê, tu tem um buchão, tu tá grávido, é, macho. É, tá tua mãe, desgraçado. Ê, tu tem um buchão, né, macho. Se manta, vagabundo, cê rega. Eu vou mandar ele... Ê, macho, acho que não é tu, não, esse barriga de aluguel. Não, vagabundo, fica sabendo que eu vou descobrir quem é tu. Como é que é o meu irmão? Ó, meu amigo, eu vou aí, viu? O quê? Desprepare que eu tô indo aí, viu? Mas eu quero que você vir aqui, meu irmão. Vem aqui, que eu quero ver o que você vai falar pra você, cabra safado. Eu só não vou aí, porque você tá cheio de lombriga no bucho. Tá cheio de p****** da sua avó, cabra safado cachorro. Vai de aluguel? P****** do bucho. P****** do bucho. P****** do bucho. Presta do bucho, você não presta. P****** do bucho. P****** do bucho. P****** do bucho. Alô? Alô, Júnior? Oi. Ei, Júnior, é Pedinho. Tu tá onde? Eu tô em casa. Tu vai sair de casa agora? Não, não. É porque eu tava querendo levar o negócio aí pra tu dar uma olhada, pra ver se tu tem interesse em comprar. O senhor queria comprar o que, homi? Um celular, barato. Quem é que tá falando, homi? Pedinho, homi, amigo dos meninos aí. Não sei quem é que você tá conhecendo o Pedinho, homi. Pedinho, 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 Pedinho. Pedinho, disse isso. Cê tututo. Pedinho, sou eu. Falei até com você. Você tá pensando que você tá falando com quem, amigo? Não é Júnior que tá falando, não? É Júnior Maia. Sim, homi. Ei, como é que fica o negócio do celular? Tu tem interesse? Não, eu tô com dois celular, não quer não. Eu tô com dois. Tu não sabe quem quer comprar não dos meninos aí? Rapaz, só cê vim aqui. Quando eu não sei qual. Pedinho, Pedinho, Pedinho. Tem nota fiscal e celular? Tenho, homi. Era meu, homi. Eu tô vendendo assim porque eu tô precisando, né? Vem aqui pra me olhar essa bexiga. Quando eu não tô me lembrando nem da sua cara. Pedinho, Pedinho, não sei quem é. Se tiver nota aí, desce até eu compro. Rapaz, quando eu chegar aí você me conhece. É Pedinho. Eu não tô me lembrando nem você, irmão. Pedinho, Pedinho, Pedinho. Não sei qual é o Pedinho. Não tem nem 50 mil Pedinho. Rapaz, só eu tô vendendo pra esse peixe, porque eu tô precisando mesmo. Eu tô fazendo assim um apê pedido a mim que é um remédio pro meu menino que eu tô precisando. Que é velho, né? É negócio solitário. Busca água. O menino tá com lenda, piolho. Aí eu tô precisando mesmo. Eu tô vendendo. Muito barato é celular. É, pô, eu tô vendendo. Quando eu não me lembrando você, não? Pedinho, 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 Pedinho. Rapaz, eu fui até uma vez na tua casa. Tu parece assim até uma difusora, né? Acabou quando eu ficar falando do povo, né? Difusora, né? Que foi, rapaz? Não foi, homem. Que tu... Pessoal chama até tu de difusora, homem. Que tu fica falando demais, né? Rapaz, tu é gaiatinho só porra, né? Não, rapaz. Que eu falo disso, tu é difusora, que tu fica metendo pau no povo. Falando do povo. Metendo a madeira no povo, né? Rapaz, eu dano pela madeira no... da tua mãe, filha da... O que é isso, difusora? Falando do coração, rapaz. Negada, liga de novo! Vai não ligar, negada, negada! Liga, ligada, 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 liga, ligada, ligada, ligada night, ligada. É ligada, um ligada, mais same aqui. Oi? E onde que eu tô chamando aí? Falou. Ei, Difusora! Rapaz, deixa de ser, imbecil! Não, Difusora, aí é complicado! Eu vou ter toda a qualidade de rindo em você, meu amigo! Meu amigo, também você fica me esculambando, que a cara é no c***** que lhe pariu! Vai tomar no c***** você e sua mãe, rapaz! Rapaz, você sabe por quem você tá falando? Tá, homem, vai tomar no c***** do c***** da sua mãe, c***** e o c***** dela! Cusquei dedo em p***** do jumento catalão! Agora diga sua mãe, filha da c*****! Ai, pai, vai saber disso, viu? Ah, e seu pai, aquele fresquinho? Eu dando a madeira no c***** e seu pai também! Sua avó! Sua bisavó! Meu pai já c*****! Sua avó, que é de outra geração, sabe? Eu tô arrasado, viu? Tô arrasado! Não tem um homem na hora de vergonha, não! Porque o cara que se passa por um papel desse é fresco você, sua avó, sua mãe, seu filho da c*****! Mas minha família está arrasada, viu? Rapaz, vem pra cá, tirar onda com minha cara! Rapaz, vou pra aí, viu, Difusora! Você é uma pessoa mesmo, sabe? Uma pessoa que merece estar vivo! Obrigado! Que é isso, Difusora! Tô no fila da c*****! Assim f*****! Fiz de rap*****! Fila da c*****! Tô lá no c*****! Que é isso, Difusora! Amiga! Oacăroco, juiz de rapaz! É, vamos ver se pega pressão... muss ... Alô! Alô! Junho, por favor… É ele? Opa, como é que está, Júnior? Está tudo em ordem, rapaz. Quem está falando? É o Salomão que está falando. Diga aí, rapaz. É porque tu troca cheque, né? É só troca cheque a empresa. É, eu sou a empresa, né? É, exato. Você tem o quê? Qual empresa que você tem? É o Mercado. O Mercado? Fica onde, amigo, o Mercado? Fica aqui na Mangabeira, aqui, vizinho posto. Eu sei. Rapaz, Júnior, como é que eu faço para conversar com tu, hein? Rapaz, é só a gente marcando, viu? É, né? É, mas qual é o valor, mais ou menos? Rapaz, tem três cheques aqui. Agora é porque o valor é muito alto não, sabe? Eu sei. Aí eu queria que você viesse por aqui para dar uma olhada, né? Mas qual é o prazo desse cheque? Prazo longo, prazo curto? Rapaz, é mais ou menos, sabe? Sei. Rapaz, Júnior, eu sei qual é a hora que você podia dar uma passadinha aqui no Mercado? Rapaz, eu sei que sabe. Hoje não que estou muito ocupado. E amanhã dá certo? Pronto, dá certo. Amanhã eu chego por lá. Pronto. Diga onde é direitinho mais ou menos onde fica aí no Mercadinho que eu chego lá. Pronto, tu vem para cá, ó. Não sabe onde é que fica o posto. Sim. Depois do posto, vai ter uma placa, você vai ver uma placa bem grande lá. Mercadinho Fred e Damião. Sim, mais ou menos onde é. Aí tu pode vinte horas, Júnior. Mais ou menos umas dez horas da manhã. Júnior, é para outra coisa. É porque meu irmão trabalha com carro de som, trabalha com mídia volante. É. Aí ele faz comercial para o pessoal todo aqui do bairro do posto, o pessoal dos outros mercados. E ele queria fazer um comercial seu sem compromisso, tá entendendo? Tá ok, tá bom. Você tem como ouvir o comercial que ele fez sem compromisso. Até quando você vier aqui, eu já lhe entrego. Tenho, tenho, tenho. Pronto, pois eu vou botar aqui. É beligerinho só para você ouvir. Se você aprovar, ele vai conversar com você. Tá ok, tá ok. Pode rolar que eu escuto. Tá precisando de dinheiro? Pensou em troca-cheque? Você está vendendo fiado e estão lhe dando calote? Troque esse cheque sem fundo com Lombrigão. Vai tu, mano, filho de rapaz. Ei, Lombrigão! Ei, que lombrigão é tua mãe, filho de rapaz. Não é tu! Minha lombrigão é da tua mãe, filho de rapaz. Tu não é Lombrigão, não? É, vai tu, mano. Ei, tu é com frio, tu é Lombrigão. Vai tu, mano. Ei, tu é do tamanho de uma cobra, é? É da tua mãe, filho de rapaz. Troca o cheque, mano. Troca o cheque para tua mãe, filho de rapaz. Ei, respeite minha mãe. Pede pra cá, pra tu ver se eu troca o cheque pra ela, se leve. Lombrigão! Vai tu, mano! Ei, pai! É isso? Vai tu, mano! Lombrigão! Lombrigão! Eu... assim, eu não sei se eu ligo de novo. Eu ligo ou não ligo, hein? Moçada da Mix. Liga, 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 liga... Alô? Ei, tu é Lombrigo ou é verme? Vai tomar no... Ei, tu tem lombriga? Vai cuidar da tua mãe, viado. Hoje vai tomar no... Ei, deixa minha mãe cuidar de você com remédio pra lombriga. A lombriga que eu tenho aqui, passear na tua mãe, viado. Ei, tu tem lombriga no bússer? Lombrigão! Vai tomar no... Vai lombriga da tua mãe, viado. Lombrigão! Vai tomar no... Fresco, velho. Lombriga! Vai dar um filho de rapa. Que isso, lombrigão? Ei, tu tem quantas lombrigas? Lombriga é passear no buraco teu filho de rapa. Ei, tu é um verme, né? Vai tomar no... Vai hoje. Tu gosta de leite com doce? Vai tomar no... Tu tem uma remédio, lombrigão? Vamos lá, vamos lá, pessoal da Mix. Vamos pegar mais um aqui. Alô. Alô, quem fala? É. É juraria? É. Ah, é um recado, Jurani, que eu tenho para dizer. É que você é a filha do seu Muniz, é? É ela mesmo. E está tudo bom, Jurani? Tudo bom. Ah, eu, Jurani, me diga uma coisa, só para eu ter certeza. É Rosalba, é o que é sua? É filha. É sua filha, ah? É. Ah, mas tem outra, não tem? Tem. Ah, e quem é a Cândia, quem é? É, é um homem que trabalha aqui. Ah, então é você mesmo, Jurani, porque eu tenho que ter certeza que é por causa de um recado. E como é seu nome? Ah, Chagas, meu nome. Mas, mas, Jurani, me diga uma coisa. César, teu marido, ah? É. Hum, mas não foi ele que falou comigo, não, do outro jeito eu lhe dei para ele, que foi um rapaz que falou comigo, um homem. Ah, amiga, eu não sei quem estava aqui, que está aqui, ele tem um gênero, tem dois filhos. Não, mas foi um homem, é Clemilson, foi Clemilson, falou comigo, ele é o que, seu? Filho. Ah, então Clemilson é seu filho, né? É. Bom, tu, Jurani, pois pega aí, o senhor tem como pegar um papel e um lápis para anotar um recado que eu tenho que dar? Tem. Pois pega um papel aí, porque é muito importante esse recado. Diga. Por exemplo, por objeto. Amigo, por favor, quem é você? Me explica, me explica, seu Moraquim, quem é você? Não, e peraí, eu estava falando com o Jurani aí sobre um recado. Eu não estou entendendo nada, eu sou a irmã dela, é? É, sim. Pois, era o seguinte, eu estava pedindo para a Jurani anotar que eu tenho um recado particular que tem para a irmã dela. E que recado é esse? Estou falando com ela, o que recado é esse? Ah, mas eu vou nos, ainda bem que eu lhe achei. Pega um papel lá para ir para anotar um recado, por favor. Por que você está falando com ela? Eu sei, Vanusa, anota esse recado aí que é a causa de vida e morte. Conversa não deixa até o diabo. Eu vou dizer, Vanusa, tu já é feia. E gritando, fazendo careta desse jeito, é que é feia mesmo, viu? Ei, peraí, você não tem o que fazer, não? Eita, tu é que é feia mesmo. E você, seu fresco sem vergonha. Ai, ai, as canelas são cambitos. Indico mesmo, tem a vergonha na sua cara, vai procurar o que fazer. O povo fez por daí, viu? Vai ver o que sua mulher está fazendo em casa. Eu conheço o Vanusa, mas mais feia ainda é você. Eu quero saber onde é que você está. Eita, feia demais, por que tu é assim, hein? Você não tem vergonha na cara, não? O povo fez das canelas finas. Olha, se você continuar desse jeito... Você vai dar essa máscara para o marido de Jorani, é? De você, eu... Ei, por que tu não dá essa máscara para o marido de Jorani? Você tem a vergonha na sua cara, vai ver que sua mãe está fazendo em casa. Não, vai desligar, eu nunca vi um postão horrível. Se ela não está aí, damos os outros... Eu sei, não, eu vou desligar. O cara é bruto, que é mais grosso do que a parede de igreja. Vamos ver se ele pega a água agora. Alô? Alô? Quem fala? Alô, Juvenal? Opa! É Pacheco. De onde, Pacheco? Aqui da... do Conjunto Palmeira, tudo bom? Opa, tudo jóia. Rapaz, é o seguinte, é porque vai ter um... Eu peguei seu telefone com o André, sabe? Sim. Eu sei, rapaz, é o seguinte, veja só. A gente vai ter uma confraternização aqui, o aniversário de meu irmão, sabe? Sim. Como não tem... A gente está sem dinheiro assim para contratar mesmo o negócio, era só o cara no teclado. Disseram que você já está fazendo festa, não é assim? Eu sei, Pacheco. Pacheco aí sou eu e um amigo meu. Eu toco teclado, ele canta, toca uma guitarrinha. Pronto, rapaz, porque a gente estava querendo era justamente isso aí, sabe? É, né? Pronto, é com a gente mesmo. E, pois, Juvenal, e vocês, são quantas horas, hein, que vocês tocam? Rapaz, geralmente eu faço umas três horas. Sim. Duas horas, três horas, entendeu? Eu sei. Rapaz, não tem condição, porque o pessoal sempre fica assim, quer negado, mas fica melado e tudo. Aí quando está ficando bom, aí o pessoal para, né? Aí não tem condição de tocar oito horas, não? Tu é doido, tem não, Pacheco. Tu é doido de tocar oito horas, você é... Eu sei, é porque a gente não entende muito assim, é porque na hora que está ficando bom, aí o pessoal para de tocar. Tudo bem, eu vou falar com o pessoal aqui, para ver, tu está cobrando quanto, hein, Juvenal? Rapaz, é 300 reais. Não dá para fazer um menos, não, está caro, macho. A gente pode conversar um pouquinho, entendeu? Não pode abaixar muito. Pô, então eu volto a ligar para você depois, assim, para combinar, para ver, enquanto é que a gente consegue fechar isso aí. Aí eu combino só esses detalhezinhos para a gente ver, sabe, Juvenal? Tá bom, então está certo, não esqueça não, ligue mesmo. Pronto, está certo. Está certo. Viu, pois olha, Jimmy Cliff, obrigado, rapaz, eu... Como é, rapaz? Hein? Como é? Você já me chamou de quê? Não, não é Jimmy Cliff, né? Não, Jimmy Cliff não, Pacheco, meu nome é Juvenal, pô. Não, macho, eu sei, Jimmy Cliff, eu sei, rapaz. Não, Jimmy Cliff é o... Da tua mãe, Pacheco. Jimmy Cliff. Eu vou ligar agora para ele, eu ligo de novo. Eu vou ligar para ele dizendo que a ligação caiu, aí pensa num ar que o cavapé, quando diz que a ligação caiu. Alô? Ei, Jimmy Cliff, a ligação caiu, mano. Jimmy Cliff é a... Da tua mãe, seu pai, tô lá, filho de... Por que tem o apelido, ei, Jimmy Cliff, por que tem o apelido da Jimmy Cliff, hein, Jimmy Cliff? Rapaz, olha, me diga onde é que cê tá. Eu tô, eu digo. Rapaz, rapaz, diga. Rapaz, eu tô aqui, eu digo mesmo. Rapaz, diga se você for homem, diga se você tiver coragem. Rapaz, eu... Pula, rapaz. Eu digo, eu digo mesmo. Diga, diga. Rapaz, eu... Diga, 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 pô. Não, eu vou dizer. Diga. Jimmy Cliff. Rapaz, Jimmy Cliff é o... Da tua mãe, seu filho da... Toca aí uma música de Jimmy Cliff, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é o... Da tua mãe. Eu não quero mais ser o show, não. Eu não quero, não insista, não liga mais pra mim. Quem tá ligando pra ti? Quem tá ligando? Quem tá ligando é você, rapaz. Fecha um favor, cara. Não liga mais pra mim, Jimmy Cliff. Vai tomar no... Que é o filho da... Vai se lascar, que é o filho da... Você tá pensando o quê? Vai tomar no... Que é o... Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, Lailda? Diga. Lailda? Oi. Deixa eu falar aí com Lailda, por favor. Sou eu, o que é? Não, é porque eu queria um sinal de fax. Lailda, me dê aí o sinal de fax, por favor. Não, não é... Sinal de fax, aqui não tem fax, não. Não, meus telefones aí é fax. É porque eu queria passar um fax pra aí. Não é não, aqui não é fax, não. Ah, mas você não é Lailda? Sou. Pronto, coitado que Lailda já que é você, eu tenho que passar um documento. Me dê um sinal de fax, por favor. Meu querido, mas aqui não tem fax. Como é que eu vou dar o número de um fax sem eu ter? Mas isso que você tá falando comigo é um fax. Não, senhor, de maneira nenhuma. Ah, pá, eu... Se ver a pessoa tem um negócio, não saber mexer. Meu amigo, aqui não tem fax. Meu telefone é fixo, é um aparelho comum. Ah, não tem fax, não? Não tem fax, você tá enganado. Ah, Lailda, eu faço assim, aí tem um botãozinho verde aí, deixa eu ensinar. Você aperta, aí passa o documento e chega aí. Amigo, meu telefone é telefone do tempo do Ronca, aqui não tem fax. Quanto é que eu tenho que lhe dizer isso? Ah, Lailda, você não tá nem me escutando. É o quê? Você não tá nem me escutando. Eu não tô lhe ouvindo, não. Não, parece que não tá, não. Como é que a pessoa compra um aparelho de fax e não sabe nem apertar um botão, não? É muito abestalhamento. Você me respeita, viu? Ah, a pessoa não sabe eu passar um fax, não é? Olha, eu vou ligar agora de volta pro seu telefone, porque meu telefone tem bina. Ah, se tem bina, aí tem fax. Me dê o sinal de fax. Aqui não é fax. Aperta aí no botãozinho verde, que tem aí, aperta aí pra passar o fax. Vou, vou, vou apertar no... Eu sou a mãe. Aí, tá vendo? Não passa o sinal porque eu não quero. Vamos lá, fax. Me dê o sinal de fax. Alô? Alô, Lalado? Aí ele vem. Ô, Lalado, tudo bom? Quem é? É Vicente. Sim? Tudo bom? Tudo bom. Ô, Lalado, me diz uma coisa. Tu tá vendendo gás, é? Tô. Onde é que fica tua mercadoria, onde é? Aqui na Rua Grande. Tu só entrega no Icó, né? É. Rapaz, eu sei. Rapaz, é porque eu tava querendo ver com tu aí, macho. Era porque tem uma empresa que tava querendo comprar gás, sabe, macho? Aí eu tava querendo conversar contigo aí, sabe? Tá. Como é que eu posso falar contigo aí? Você vem pro meu bar aqui, rapaz, na Rua Grande. Ah, tu tem um bar, é? Sim. Ah, rapaz, deixa eu anotar aqui. Na Rua Grande, né? É, de Fenecabouquim. Pronto, aí eu vou pra aí, quando chega aí eu congresso contigo, então. Tá bom. Tá certo? É. Tu não é o porca pelada, né? É, ele vem pedir... Peraí, porca pelada. É, 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 é. É, 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 é. Rapaz, peraí, você não é porca pelada? É, porca pelada. É o porca da mãe. Pisco aí, ficou bravo demais. Oi. Alô, é lalado. É, não, é porca do pariu, o que é? Eu quero falar com o lalado, amigo. Tá aqui não, car... Quem é que tá falando? É o irmão dele. Rapaz, pô, chama ele aí pra mim, por favor. Ele tá aqui não, car... Tá, pô, ele tá aí, chama ele pra mim, por favor. É ele mesmo, car... É ele mesmo, porra. Até o anjo, vou ligar mais só uma vez, eu não vou ligar não. Lê, 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 lê. Ai, chama ai porca pelada. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ai. Quem é você? Quem é você? Quem é você? É o meu Deus, eu sou o meu Deus, meu Deus. Não, eu vou ai trabalhar, rapaz. Não, gaguei. Eu vou ai tá na facada, eu vou matar você, velho. Ei, faz devagar no gaguei, o mesmo tempo é, chama ai porca pelada. Eu vou ai, velho, que tá acontecendo? Chama porca pelada. Eu vou ai, eu vou ai, eu vou ai, vou ai, vou dar pra f***, meu Deus, eu vou ficar na safada. Não, ai, ai, cê não vê não, chama ai seu irmão, porca pelada. Fala devagar, não caguei, não que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo nada que você tá dizendo. Fêmea não, rapaz. Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí você. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Vamos ligar pra sua mulher aqui. Também com o apelido de Deus, ela vai ficar brava demais, vai ficar mudida. Alô? Opa, Leda tá aí? Quem tá falando? Opa, quem tá falando é a Batista, Dona Leda. Hum? Tudo bom? Tudo. Tá ocupada, Leda? Tô. Não, não, rapaz. É o seguinte, me dê uma coisa. Vão tá trabalhando na detetização, né? É. E me dê uma coisa, Leda. Quanto é que ele cobre pra passar veneno aqui em casa? Meu filho, só com ele. É, Leda, mais veneno. Ele mata direitinho aí na casa da senhora, mata. Mata? Porque eu fico engraçado, é, porque aqui em casa, olha, tinha tanto do grilo. Quando chega tempo de chuva, sabe? É grilo, é barato, é aqueles percevejos, sabe? Aqueles pidorreiros, fedorentos. Como? Tem cervejo do chão, quem anda no chão. O que a gente mata é fede. É tipo, aqueles bisourinhos assim, uma águia, né? Eu acho que é. Mas tem muito percevejo que a senhora chama de bucevejo, tem? Não. Esses bichos gostam de tá por debaixo dos troços, sabe? Coisa de planta, de vaso, de areia, essas coisas. Ah, Leda, é porque aqui em casa tá demais. Barata, elas andam por cima da comida. Credo. Pois é, você falar com ele, aí no caso ele já vai ter que colocar corte, sabe? Hum. Quando ele chegar, você sabe o número do telefone e cê liga, entendeu? Aí eu falei com tu, Leda? Não, você liga pra ele. Mas você não é mulher dele, né? Sou, sou eu mesmo. Se não sou eu, qual é? Ah, então se tu é Leda, casada com o João, trabalha com dedetização, então tu é vaca braba, né? Vaca braba? Ah, tua mãe, filho de rap... Tô muito braba, né? Eu vou dizer pra ele procurar você saber o nome da sua mãe, que aí eu vou lhe meter no xadrez. Ah, eu vou dizer que você deu uma chifradinha. Pois lá, eu aposto. Você não é vaca braba, né? Se a tua mãe deu... Aí ele é... Filho de rap... Vaca braba? Ah, dá o... Tem que ser braba. Ah, Maria, essa mulher tá mais nervosa do que o mãe de astronauta. Eu não penso no nervoso dos meninos. Ela tá chamando de novo. Alô? Alô? Alô, Holanda? Vaca braba tá aí, tá? Ah, dá o... Nós que vinha na fresca o couro no maço de biqueira. Eu quero descobrir quem é você que eu vou lhe mandar lhe quebrar no cacete. Ei, vaca braba da leite, tá? Ah, ah, oh, oh... Ah, ô bruto, pensa. Eu não sei se eu lhe de novo. Liga 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 liga... Alô? Ei, para de ligar pra cá, viu Leda? Ai, filhas tá um , fe movements bursts. Que isso? Ah, se eu tivesse uma bomba, eu vou comprar uma bomba pra jogar na sua cabeça. Mas tu é vaca braba, né? Tua mãe, viado, deu o c*** na esquina, lá. O seu nome aqui tá vaca braba. Vai, tá o c*** na esquina. Filho rapido, corno manso. Vai dar esse c***, não tem o que fazer não, seu freio. Mas tu é brabeza de longe. Vamos ver se vai ficar se tremendo. Feito a outra em ponto morto. Alô? Alô, Nelcácio? Diga. Nelcácio, me diga uma coisa. É tu que é pra olhar as minhas águas da casa pra ver se tem alguma coisa. O que é essa água de casa que cê tem? Não, era pra ver se tem alguma coisa de mosquito, sabe? De dengue, da dengue, é? Ah, é aonde? Mas como é que eu podia fazer assim, como é? Diga, diga aonde é direitinho que a gente vê. Tá suspeitando que tem mosquito da dengue? Como é o mosquitozinho da dengue, como é ele? Ela tá pintadinha, lavradozinho. Cê tá falando de onde? Não, eu tô falando daqui mesmo. De onde? Daqui de casa. E qual é a sua rua? Aqui na rua é tiradente. É. Mas tem que dar alguma coisa a você, tem? Você tem que dar seu endereço, tá? Na hora que o menino tá por aí. Mas as coisas que tem aqui, ele vai quebrar, é? Não, não. Cê não se preocupe quanto a isso, senão que não vai prejudicar nada seu aí, tá bom? Ah, eu tenho um barzinho aqui, aí eu tenho muito litro guardado, sabe? Olha, essa questão das garraças que você tem guardado, essas coisas. Isso aí, o certo é você procurar a não manter elas com nenhum pingo de água, certo? Como assim? Boca pra baixo. Mas elas estão na grade. Pois é, mas aí você inverte a posição delas. Aí tem que botar tudo esparramado, então. Não, dentro da grade mesmo, rapaz. E como é que vira dentro da grade? Com certeza, você vira dentro da grade. A garrafa deixa a grade com a boca pra cima e as garrafas com a boca pra baixo. Dentro da grade. E você não vai ter que pagar nada a ninguém, tá certo? Eu garanto, né, Leucardo? Garanto, tranquilamente. Tá certo. Aí quem tá falando comigo é Leucardo, né? É. Já ruela, né? Hein? Não, já ruela, né? Tá acabando de tirar a onda, né, meu irmão? Não, não já ruela que tá falando, né? Vou lhe pegar, você pode escrever, pode se arrumar direitinho que eu vou lhe pegar. E se eu lhe pegar, eu lhe aguento. Ih, ó, fale direito comigo, viu? Direito o que, seu cachorro? A pessoa que tá falando com quem, hein? Um cachorro, um bandido, um safado. Rapaz! E você tá... E a gente vai descobrir quem é você, eu vou lhe pegar. Você pode escrever que a gente vai lhe pegar. Eu me respeito, tá ouvindo? Bandido, você é um bandido, um troglodita, safado. Vai direito comigo. Seu cachorro? Eu vou lhe dizer um negócio pra você. Tá certo, venha. Venha, meu irmão. E daí eu digo, já ruela. Seu palhaço. Não, já ruela, né? Ai eu sou um caba bruto. Eu ligo mesmo de novo. Oi, a gente tá chamando aí. Oi. Quem é a mulher do Zé Ruela, é? Você não é beija não, seu cachorro? É a mulher do Zé Ruela. E respeite. É a tua mulher dele, né? Que show Zé Ruela, onde é que tem Zé Ruela aqui? Como é que tu se casou com Zé Ruela? E respeite, seu cachorro. Eu vou mandar ele mostrar Zé Ruela no seu subnome. No seu? É que a pessoa se casou com Zé Ruela, né? E respeite, seu cachorro. Mas você é Zé Ruela também. E no resto, mano, de sua mãe, empurrar sua mãe, descender de ladeira abaixo, seu filho de ra... Você tá pensando que eu sou o quê, hein, seu viado? É a mulher do Zé Ruela. E no resto, mano... É isso. Alô? Alô, Leonardo? É. Tudo bom, seu Leonardo? Tudo bem. Me diga uma coisa. É que eu tá querendo tirar dúvida com o senhor. O senhor tá ocupado agora, não? Não, não. Era uma orientação que eu tava querendo do senhor. Não, não. Porque eu não sei nem quem é você. Não, mas eu nem conheço, Leonardo. Não é Leonardo Noves, não? É. Então... Diga. É o seguinte, eu trabalhei muitos anos de motorista, era caminhoneiro. Sim. Aí agora a gente conseguiu vender um caminhão e comprar um terrenozinho aqui, a gente tá querendo plantar. Aí como eu nunca plantei, eu tava querendo essa orientação do senhor, como é que podia ser, como é as coisas assim, do plantio do feijão, como é. Feijão, uma caçada? Sim, é. É, feijão é muito fácil trabalhar com ele. Ah, ele tá com um terrenozinho agora aqui, eu tava querendo uma orientação sua. É na vase, é? Ah. Feijão a gente planta na vase assim, de dois em dois metros. E quanto na cova? Quatro caroços, máximo cinco. E me diga uma coisa, e pra aguar, como é que a gente faz? Ah, aquilo é, aguarda é baldeado, né? Como assim? Faz os baldos. Os canteiros, tipo um canteiro. Aí vai botando a água, a água vai descendo. Vai descendo e abrindo pros outros. Tipo um regozinho assim, né? Perfeitamente. É certo. Mas é Leonardo Neves, né, que tá falando comigo? É. Mas eu tenho um nomezinho, é Cara Seca, né? O nome do pessoal lhe chama? É o seu. O nome é Cara Seca, né? É o seu. É teu sobrenome, tá? Cara Seca. É o seu. Cara Seca. Enquanto eu saio, não der uns coisas, eu não fico satisfeito. Diga. Cara Seca. A p*** que te pariu. Rapaz, onde vai tu andar? Deixa eu ser sem vergonha, rapaz. Vai te ocupar de outra coisa. Onde é que tá a tua cara seca? Tá na cara da p*** que pariu. Ah, já é liberdade do meu lado, viu? Liberdade pra que eu sei refrescar comigo, seu cara. Você me conhece, pode tá me esculombando. Por que que você tá chamando também eu com o nome, filho? Não, não. O teu nome não é Cara Seca mesmo? Ah, de f*** que é, rapaz. Cara Seca? Você me viu como foi que ele ficou? Alô. Alô. Diga. Como é o Cara Seca, por favor? Você sabe quem é o Cara Seca? Não é Leonardo, não é o teu Cara Seca. Que pariu. Hein? Sabe quem é o cara seca? Que pariu? Não, respeito, viu? Safado Seca, eu vou com sua cara. Bota uma saia e eu tô pra fazer programa. Tem que fazer não, que o programa tá fazendo trote? Bota uma saia e eu tô com sua cara seca. Tem vergonha, Bota um caixou. Tu também tem a cara seca. Viado safado, bicicumbada. Cara seca. Safada. Bota uma saia e eu tô pra fazer programas. Tome cara seca aí, vai. Alô. Leonardo. É ele. Quem tá falando? Opa Leonardo, tudo bom? Tudo bom. É Celso. Celso? Tudo bem. Tudo bem, Celso de onde? Rapaz, aqui de Casa Amarela. Casa Amarela. É o seguinte, rapaz, eu peguei o seu telefone, que eu tenho um timezinho aqui, que meus meninos jogam, sabe? Futebol? É. Ah, tá bom. A gente tava precisando de uma pessoa pra completar. Aí deu seu telefone porque eu tenho um time aqui. Ah. Meio menino joga, tem sobrinho meu e tudo, aí eu tava querendo ver se não dava certo você participar, sabe? Depende do dia, da hora. Posso participar. Qual é a sua idade? Eu tenho vinte e seis. Pronto, ele tá com dezoito anos, sabe? Aham. Aí ele, ele, aí não, dezoito é o outro, ó. Outro menino, ele tá com vinte e quatro. Seuê, você tem quantos filhos, hein? Não, é Gepetto, Gleitson, Jacearo. É tudo no G, é? É, Gotardo. Aí tem a outra menina que a gente chama ela de GG, sabe? Dá pra fazer um time de futebol, né? É, Joinha, o nome dela. Aí, eu vou fazer o seguinte. Ah. Eu vou pedir a ele pra ligar pra você, entrar em contato, porque aí, era bom se você pudesse completar o time, rapaz, porque o menino Jajaro... Só falta um, é? Não, estão faltando quatro pessoas, porque ele foi prestar vestibulado. Aham. E aí, ele poderia completar, né? Pode ser, sim. Tá certo. Pois, Falote, eu vou pedir pra ele ligar. É o quê? Você falou o quê? Hã? Você falou o quê aí? Não, eu tô dizendo, Leonardo. Sim. Aí, eu tava dizendo, Falote, pra ver se ele liga, que aí ele marca já o jogo com você, sabe? O que você tá dizendo aí? Hã? O que você falou aí antes do nome aí, do meu nome? Não, eu tô dizendo, Falote. Falote? E por que você tá falando, Falote? Não, 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 não é você não, Falote? Falote é... Por que de pariu? Falote? Falote é a... Da tua mãe. Ei, não, ei, Falote, peraí, porque é... Que porra de Falote? Não, você não é Falote, não. Que dano, rapaz. Falote! Ah, vou desligar essa porra, viu? Falote! Vai à merda, seu safado. Falote! Será que eu ligo de novo aqui na hora do moção? Você tem no trânsito, eu ligo de novo? Liga, 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 liga. Ô ligador, vai agora, peraí, peraí. Se quando o caba vem atendido, isso não há. É o pneu de trem. Alô. Ei, cadê o Folote? Folote é a... da sua mãe. Folote? E pra que você ligou pra mim, Folote? Quem ligou foi você, filho de uma... Peraí, não é Folote, não? Folote deve ser seu... Folote! Folote é sua mãe, seu nojento, vagabundo, filho de uma... Não liga mais pra mim! Quem tá ligando pra cá, seu nojento, vagabundo? Ei, Folote, peraí! Vai se arrombar, seu puto! Ai, pô, então, você não vai mais pro jogo, viu? Eu não quero ir pra porra de c... De jogo nenhum, não. Ai, não pede seu pai mais pro jogo, que eu não lhe levo mais! Eu não pedi pra porra nenhuma com você, seu porra safado! Você não, vai mais pro jogo com meus filhos! Seu velho da cara de... De você, seu safado! Que é isso, Folote? Rapaz, vai tomar no... Vai se arrombar, vai se f... Ei, tu tá onde, hein, Folote? Na casa da tua mãe! Fazendo o que aí? Vai arrombando tua mãe, que ela vai safado! Folote! Vai se arrombar! Ei, rapaz! Vai tomar no... Folote! Seu puto safado! Folote! Vai se... Vai tomar no... Nem pra mim mais não, senão eu vou acabar você, seu... Não insista, Folote! Você é um velho cabra safado, você tem a cara de... Seu viado! Ai, eu vou cancelar o jogo, viu? Vai se arrombar, tome no... Faz preço, seu puto safado, viado! Ei, Folote! Seu velho safado da cara de... Alô! Alô, Lilia! É ela mesmo! Oh, tudo bom, Lilia! Tudo bom, quem é? Tava ocupada, ela? Não! O que a gente tá falando aqui é Pedrosa! Sim, vai falar com quem? Não, vai falar com você, Lilia! Quem é Pedrosa? Não diga aí, por favor! Pedrosa, representante! Eu sou representante, aí eu tava querendo saber assim... Que como eu dou uma passadinha por aí, tem? Representante de venda, sim? Sim! Aí eu queria ver se dá pra eu passar por aí, pra lhe mostrar o cartaz de venda! É, e iogurte, essas coisas, né? É, a gente lançou agora o iogurte em lata, de dois litros! Como é que a senhora tá aí, de iogurte? Que eu compro daqueles pequenininhos, mas aí eu procuro muito aquele de quilo, sabe? Eu sei! Me dê aí, Lilia! Eu quero que tá saindo muito! Eu vendo muito esse iogurte pequeno, esse de copinho! Do pequenininho! É, mas é porque eu não tô tendo grande! É porque a gente tá aqui com os iogurte em lata, de dois litros, com cinco sabores diferentes! Quais são esses sabores? Todas as frutas misturadas são 32 frutas! Sim! O outro é frutas do sertão! O outro é morango com abóbora e o outro é abóbora com morango e mel! Certo! Após, quer dizer que tem que fazer o pedido pra sair fazendo entrega? Não, a gente vai fazer o seguinte, de primeiro assim, eu vou passar com o caminhão! Sim! Aí eu vou deixar a mercadoria com a senhora! Sim, tá certo! Aí depois é que eu vou ligar, Lilia, o que for que saiu mais! Aí o que saiu mais é o que você faz o pedido! Tá certo! É! Aí eu vou deixar em constrinação! Que venda é a senhora repõe! Que não venda é a senhora troca! É, né? É! Quais são? Conta o nome e pode botar aqui Lilia, né? É! Mas aqui no cadastro antigo tá no nome de Alivaldo! É! Quem é Alivaldo? É o dono! Por que tá aqui no nome de Alivaldo, hein? Quem é mais conhecido? Ah! O pessoal conhece mais ele, né? Ah! E já a senhora o pessoal conhece mais como Lilia! É! A famosa boneca de barro! Boneca de barro! Tô! 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 Tô dizendo sem nome! Deus te vergonha! Que vergonha! Cabassafado! Se a sua boneca não for de barro é de louça! Olha! Tá apresentando um número aqui, viu? Eu vou dar pasta agora, Polícia! E quem é a boneca de barro? É a sua mãe, cachorro! Que é a boneca de barro! Aí! Alô! Alô! Boneca de barro! Tá aí! É a sua mãe? Não! É a Lilia! Ó! Respeito é bom e eu gosto! É falar de Ronaldo! Ih! Ronaldo! Não é Ronaldo não! Boneca de barro! Que cabisculhabação é essa aí? Cachorro! 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 Filho de ra... Que tá defendendo boneca de barro! Por quê? Ah! Dá o... Filho de ra... Cadê a Lilia boneca de barro? Do... 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 Vão ligar pra... Pariu! Era que não é muito barro, foi? P... 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 Se você não quer mais Eu sinto como tudo acabou Não dá pra viver mais Às vezes já não fala mais de amor Você fez isso tudo como foi Então me deixe em paz Você sempre diz assim Que o amor que Quero meu coração Amor não faz assim Não Me dá toda a vida Recoberá o tempo que eu perdi Já não tem saída A gente já não fala mais de amor Você sempre diz assim Então me deixe em paz Você sempre diz assim Se não o amor de mim Queria o meu coração Queria o meu coração Amor não faz assim não Tudo foi noção Amor não tem peça Amor não tem peça Já não tem saída A gente já não fala mais de amor Você sempre diz assim Então me deixe em paz Você sempre diz assim Que o amor de mim Queria o meu coração Amor não tem peça Amor não tem peça Eu sempre diz assim Quem diz assim Que o amor de mim Queria o meu coração Amor não tem peça Amor não tem peça Não tem peça Amor não tem peça Obrigado.